Olha pessoal do canal, vou fazer um vídeo curto aqui, eu costumo chamar aqui de setor 1, que é por onde eu começo a fazer o zinho. É o setor 2, ele falando, mas eu no zinho chamo setor 1. Fazer um vídeo curto, mas o rapaz está afirmando para mim aqui que diminuiu muito o número de enterro aqui Covid-19, tá? Mais o tratorzinho, vou mostrar ali que é o cavador de cova, como diz na minha terra. Vou me aproximar um pouco dele e ler. Interessante esse tratorzinho. Olha só. Eles estão fazendo a abertura de mais covas, caso necessário, tá pessoal? Mas diminuiu muito o número de óbitos por Covid-19. Vamos continuar se cuidando usando máscara e álcool em gel. Seja inteligente e usar máscara cubrindo a boca e o nariz, tá pessoal? Se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, deixa aquele like e compartilha o meu vídeo para me ajudar. Esse vídeo eu estou mostrando legal. Eu creio que hoje enterro no cemitério da Vila Formosa está na média de mais ou menos aí uns 10, 15 por dia. Nada mais do que isso, tá pessoal? Mesmo assim, vamos continuar se cuidando, usando máscara, álcool em gel, tá? Se inscrevam no canal, deixa aquele like e compartilha o meu vídeo. Olha a máquina de perto aí. Cemitério da Vila Formosa, o maior cemitério da América Latina. Peguei no fragante aqui o cavador de covas. Pessoal, o meu sentimento a todas as vítimas aqui do Covid-19. Todos os familiares, né? Que perderam seus entes queridos. Fica o meu sentimento, tá pessoal? Fico todos com Deus e até o próximo vídeo. Vou dar um giro 360 graus aqui. Hoje eu estou com minha auxiliar Sofia, vou mostrar ela, minha assistente aqui, ó. A Sofia, linda, maravilhosa. E fica assim, pessoal. Aqui vamos dizer que usou aqui 80% das sepulturas abertas, mas o tratorzinho está aqui. Eu vou finalizar o vídeo nele aqui, ó. Até o próximo vídeo, pessoal. Fico todos com Deus.